Hoje eu vou trazer pra vocês mais um mini relé. Esse aqui é da Acara, o modelo é o T1. Essa versão é com neutro, mas também existe a versão sem neutro. Esse aqui é um produto do tipo Zigbee. Vai funcionar na Alexa, no Google Assistente e também no Apple HomeKit. Além disso, ele tem algo que muita gente sempre me pede nos comentários ou então nas mensagens lá no Instagram, que seria um mini relé com monitoramento energético. Então vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes pra vocês. Fala, galera! Antes então da gente comentar sobre esse mini relé, eu queria convidar você que não participa dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Lá a gente envia ofertas diariamente de vários produtos com preços excelentes. Os links pros grupos estão na descrição do vídeo, assim como o link pra compra do mini relé T1 da Acara, que diferente de outros produtos da Acara que eu trouxe por aqui, esse encontra facilmente lá no AliExpress. Vamos então comentar aqui sobre ele. Primeiramente, é a versão T1 com neutro, e aí eu queria ressaltar que a versão com neutro é a que eu indico, porque a versão sem neutro vai ser um dispositivo End Device, e essa aqui não é um dispositivo router, que a gente sabe que pra malha Zigbee é muito mais interessante. Então vamos pegar ele aqui. Em termos então de tamanho, ele tem um tamanho padrão aí de vários outros. Claro, aquele Sonoff Mini que eu mostrei recentemente, ele é menor que esse aqui. Mas por ser de um canal, cabe tranquilamente uma caixinha 4x2, você não vai ter problema nenhum de fazer essa instalação. Funciona aí pra interruptores, né? Pra gente ligar e desligar uma luz, ou então, por exemplo, também funciona com paralelo, tá? Inclusive eu vou mostrar essa instalação mais pra frente no vídeo, a instalação dele simplesmente em um interruptor comum, e também em uma ligação paralelo. Mas é o seguinte, esse aqui tem monitoramento energético, tá? Então você vai ter várias informações aí, como a tensão, a corrente, o consumo energético dele, dos dispositivos que estiverem ligados nele. E inclusive isso era algo, né, que muita gente procurava um mini relé com monitoramento energético. A maioria que a gente encontra no mercado hoje não tem um monitoramento, né? Eu não sei nem porquê que não acontece isso aí com frequência, né? Esse aqui tem um diferencial, que tem uma antena externa, diferente da maioria hoje, né, que eles retiraram essa antena, eu acho super interessante vir com ela. Por quê? O grande problema hoje de um mini relé é como ele fica dentro de uma caixa, o sinal fica comprometido, né? Porque ele vai estar ali praticamente com as paredes em volta dele, e só tem a frente ali do interruptor. Com a antena não, vai facilitar que você pode colar facilmente, por exemplo, na parte aqui traseira do espelho do seu interruptor, e aí você vai ter um sinal melhor aí nesse caso. Ele é um produto bifásico, 110, 220, suporta até 10 amperes. Então, se você utilizar em uma tomada, tá? Fiquem de olho, né, pra não ligar nada ali que vai ultrapassar esses 10 amperes do mini relé. Vamos então fazer lá as ligações, eu vou mostrar como que é feita em um interruptor simples, em um interruptor paralelo, e depois a gente vai passando em todos os hubs, né? Eu vou comentar com vocês em quais aí que ele funcionou, porque vocês sabem que eu gosto sempre de testar em todos aí disponíveis no mercado, pra gente ver as compatibilidades desse produto. Então aqui é o seguinte, primeiramente você tem essa situação aí na sua casa, o interruptor e uma lâmpada, simples, tá? Liga e desliga. Lembrando que o relé é apenas de um canal. Nesse caso não tem paralelo ligado, mas eu vou mostrar pra vocês aí como que faz também a ligação do paralelo com esse interruptor. Mas vamos fazer então aqui a ligação dele. Vou desmontar aqui agora pra mostrar como que é feita essa ligação apenas com uma lâmpada direto. Então a situação aí na sua casa vai ser isso. O interruptor e apenas dois fios ligados atrás, tá? Que é o retorno da lâmpada à fase direto. Assim que liga o contato dos dois, a lâmpada se acende. Aqui não vai funcionar porque eu desliguei a energia. Sempre lembrando, desliguem sempre a energia antes de for mexer com qualquer coisa elétrica, tá certo? Então agora a gente vai fazer a ligação do relé aqui. É o seguinte, primeiro a gente vai fazer a ligação do neutro. Esse aqui é o retorno da lâmpada. Vai ser ligado aqui no L1. E agora a gente faz a ligação da fase aqui no L. Pronto. Agora a gente vai pegar o interruptor. Nesse meu caso, ele está ligado nos dois aqui desse lado, porque esse aqui é o interruptor que funciona com 3-way, tá? Com paralelo. Se o seu não tiver, essa ligação vai estar nos dois aqui da ponta, tá certo? Então eu vou fazer a ligação desses dois fios no S0 e no S1 do relé. Prontinho, ligação feita. Agora eu vou ligar a energia para a gente fazer os testes. Então está aqui o interruptor funcionando e também o relé diretamente. Tá certo? Agora nós temos a situação em que você tem um paralelo na sua casa. Esse interruptor liga essa lâmpada, mas você também pode desligar e ligar em outro interruptor. Aqui eu desmontei o interruptor. Nesse caso eu tenho o retorno chegando em um interruptor e a fase chegando aqui no outro. Se na sua casa estiver dessa forma, você vai ter que passar essa afiação para chegar em uma das caixinhas, tá? Ou então a fase para cá. Pode acontecer que às vezes a sua instalação já exista a fase e o retorno em uma caixinha e só foi passada para cá, tá? Então aí seria mais fácil ainda. Nesse meu caso, eu vou tirar esse retorno e vou colocar aqui nessa caixinha. Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a ligação em paralelo. Primeiramente, como eu disse, eu tirei aqui o retorno da lâmpada dessa caixinha e joguei para essa aqui. Lembrando que ele precisa do neutro e também já tem a fase aqui. E uma coisa também que eu tenho que dizer é o seguinte. Esse aqui é só uma das formas de fazer a ligação, tá? Existem várias outras diferentes que podem até se adequar melhor aí na sua instalação. Vou fazer a ligação aqui então no mini relé. Primeiramente, o neutro. Depois eu vou pegar aqui o retorno da lâmpada e vou fazer a ligação aqui no L1. E agora eu vou fazer a ligação aqui da fase no L. Agora você vai precisar fazer a ligação de um fio diretamente aqui no S0. Ligado diretamente aqui no outro interruptor na conexão central. E também você precisa passar mais um fio dessa caixinha para essa. Claro, no meu caso aqui vai ser muito simples, né? Mas aí para você vai ser um pouco mais complicado. Mas você precisa passar mais um fio aqui de uma caixinha para a outra. E aí você vai fazer a ligação dessa ponta diretamente aqui no S1. E a outra ponta do fio aqui na conexão central do outro interruptor. Lembrando que eu não mexi aí nas conexões externas aqui dos dois interruptores. Então tá aqui, ó. A ligação ficou feita dessa forma. Vamos ligar agora para fazer os testes. Primeiro o botão aqui do mini relé funcionando. Agora eu posso desligar nesse interruptor. E posso ligar nesse aqui. Como eu posso desligar nesse, ligar nesse. E também via aplicativo. E aqui para poder mostrar para vocês quais as opções que ele tem. Eu fiz a ligação bem simples, tá? Somente fase neutro. Primeiramente a gente vai começar aqui pelo Hub da Acara. Lembrando que eu sempre utilizo o Hub M2, né? Que é o que eu tenho aqui. Que inclusive ele vai ser atualizado para o Merer, tá? Então aqui é o seguinte. A gente vem em acessórios, no Hub. Vou em adicionar. Procura aqui, ó, o T1. Tem aqui os dois, né? O sem neutro e com neutro. Para poder fazer o pareamento, você seleciona o Hub. E pressiona aqui, ó, 5 segundos. O LED começa a piscar e o Hub vai identificar. Lembrando que isso aqui vale para qualquer Hub que você utilizar, tá? Esse procedimento é o mesmo. Pronto. Foi adicionado, tá? Já até mostrou aqui que funcionou na Alexa, tá? Inclusive já foi integrado lá. Mas eu vou dar o Next. Não vou mudar o nome. Vou deixar aqui Donnie mesmo. Switch. E tá aí, ó. Aqui tem liga e desliga. Você aí embaixo tem aqui as informações sobre o monitoramento energético. Por exemplo, hoje, quantos kWh, esse mês. E aí o consumo atual, nesse caso aqui, está em zero, porque eu não tenho nada ligado nele, né? Você tem aqui um countdown, que seria um timer. Nas opções. O que ele teria aqui de interessante? Então a gente vai aqui, ó, em More Settings. E aí você tem a opção para habilitar aqui o Power Off Memory, que seria, no caso de falta de energia, se ele vai voltar ligado, se ele vai voltar desligado, né? Para não acontecer de, às vezes, à noite, acabar energendo a sua casa, a luz liga do cômodo, né? O tipo de switch é interessante porque você pode utilizar ele como um interruptor normal. Liga e desliga, né? Ou então até utilizar um interruptor de pulso, né? Que seria aqui, ó, de campainha. Então você tem a opção para usar os dois tipos de interruptor. Então o Rocket Switch, ou aí um switch, ou então sem conexões nenhuma de interruptor. Que aí seria, né, para uso em uma tomada, por exemplo. E aqui voltando, a gente tem algumas outras informações, como por exemplo aqui, ó, o sinal do Zigbee. Nesse caso aí está mostrando que está bom, mas ele tem até um gráfico aí mostrando essa variação. É interessante, às vezes, para você ver como que aquele dispositivo está se comportando naquele local que você instalou, né? Então o Hub da Cara é isso. Lembrando que no Hub da Cara a gente pode, então, utilizar na Alexa e no Google Assistente. Aqui no aplicativo da Alexa, bem simples, tá? Liga e desliga. Não mostra o monitoramento energético na Alexa, tá? É apenas no aplicativo da Cara. E também, né, mais uma vez, pelo próprio Hub da Cara, a gente pode utilizar na Apple HomeKit, né? No aplicativo casa. Então, se eu vier aqui e vier aqui, ó, nessa sala principal, o switch está aqui, apenas também, liga e desliga. E aqui no HomeKit não tem informações aí de monitoramento energético. Também é uma pena, mas aqui é a limitação do próprio HomeKit, tá certo? Além disso, outros hubs que eu testei. No Home Assistant, utilizando o ZigB2 MQTT, funciona perfeito, monitoramento energético, opções aí de status, de como ele vai voltar, se vai voltar ligado ou desligado. No SmartThings, existe drivers aí de outros minis relas da Cara, mas sem o monitoramento energético. Esse aqui ainda não tem, mas eu acredito que vai ser questão de tempo. No momento, ele funciona no SmartThings, com driver local, mas apenas liga e desliga. No HubTite Elevation, não tem ali, né, o controlador pra ele, mas funciona liga e desliga, só não vai ter o monitoramento energético. Hub da Tuya, também funciona apenas liga e desliga. E também, lembrando que no Hub da Tuya, ele não exporta nem pra Alexa, nem pro Google Assistente. E também, nesse caso, eu testei no Hub HomeKit da ZM Smart e também não foi pro aplicativo casa. Hub Sonoff, apenas liga e desliga normalmente. Aparecem quatro relés lá, tá? Mas eu acho que é só o tipo de controlador do Hub que detectou. Mas o primeiro canal funciona, liga e desliga tranquilamente aqui. Hubs que não funcionaram. Philips Hill não detectou no ZHA. E nem o Hub da Amazon, não é, Eco Show 10, Eco 4 e Eco Studio, que eu até achei que encontraria pelo menos um canal, mas nem isso detectou, tá certo? Mas então, pessoal, o que eu achei do mini relé da Acara? Primeiramente, a gente sabe que os produtos dessa marca têm uma qualidade muito boa, tanto de construção, quanto de qualidade aí em si, de comunicação, por serem aí realmente Zigbee 3.0. Então, é o seguinte, é um produto que eu vou recomendar tranquilamente. Claro que, se você utiliza a plataforma Thui ou só usa Alexa, pode não ser interessante, né? Porque você, às vezes, não vai ter um Hub compatível, já que não funciona na Thui. Mas, se, por exemplo, você já usa Home Assistant, ou então SmartThings, ou até mesmo o próprio Hub da Acara que eu mostrei aí pra vocês, vale muito a pena, sim, e indico sempre esses produtos da Acara. Então, é isso, se gostou, não esquece, deixa seu like, você me ajuda muito, e se é a primeira vez que tá por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera, até mais e tchau.